E tem produções de Feripuri para todo o Brasil E o ellerもj coi me sdoboa Niemewnie Vzmi minha, Ogri minha r where E o eller noon, Que my sdoboa sdoboa nago Vzmi minha, Ogri minha r où cdoboa O que é o filme que nós tínhamos com você? Eu lembro que você não se tornou em casa O que você não se tornou em casa E o estes estes novos E o que nós nos deslizamos E o que nós nos deslizamos Fim de parque, escandal, amor e amor E a minha vida E eu sempre me deslizamos E se me deslizamos E se me deslizamos E me deslizamos Tchau, tchau